Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Roberto Silva e hoje eu quero responder algumas perguntas que são frequentes no nosso meio bíblico, teológico, assim como eclesiástico. E a pergunta de hoje é, o que é homilética? O que vem a ser homilética? De acordo com o dicionário de Aurélio, homilética é a arte de pregar sermões religiosos. E hoje eu quero me adeter, além de tantos tipos de sermões que existem, por exemplo, o sermão temático, o sermão textual, o sermão expositivo, o sermão segmentado, o sermão narrativo, esses são os tipos de sermões que existem. Obviamente que outros também, que não foram mencionados aqui, com certeza é do seu conhecimento, mas por ora eu queria me restringir só apenas a três tipos de sermões que muito nos é indagados durante o transcurso de nossas aulas, assim como também dos encontros que sempre temos no meio eclesiástico, que são exatamente os sermões que haverei de abordá-los agora. São basicamente o sermão temático, o sermão textual e o sermão expositivo. Mas o bem da verdade é que você precisa compreender que para desenvolver um bom sermão, é preciso você conhecer algumas traduções bíblicas, ter um bom dicionário bíblico e teológico, e às vezes até filosófico, você também ter o conhecimento elementar da língua grega, assim como também do hebraico, e algumas passagens que nós temos ali no aramaico. Mas caso você não tenha essas familiaridades, nesses conhecimentos acerca de tudo que eu falei aqui para você, então fica comigo que eu vou realmente te ajudar a você compreender como desenvolver um bom sermão, apesar de você ser uma pessoa simples, uma pessoa que não tem um bom conhecimento das línguas dos originais, tanto o grego como o hebraico, assim como você não tem, de repente, um comentário bíblico, você não tem algumas gramáticas, mas mesmo assim, embora você não tenha todo esse arcabouço em suas mãos, na sua biblioteca, mas você poderá, sim, fazer um bom sermão apenas através de um senso comum. E eu vou lhes ajudar a partir dessa nova caminhada, dessa primeira aula que nós estamos aqui trabalhando. Então, o que seria o sermão temático? O sermão temático é exatamente aquele cujos argumentos, divisões resultam do tema independente do texto, ou seja, às vezes eu estou passando na rua, ou lendo uma revista, um jornal, um livro, e encontrei ali uma frase que muito me chamou a atenção, e aí eu pego aquela frase, e agora vou criar exatamente uma reflexão, uma mensagem, um estudo, até mesmo vou usar na minha homilia, na minha reflexão bíblica, esse tema, que, ora, eu vi externamente da Bíblia, e vou buscar textos bíblicos para trazer uma argumentação daquilo que eu quero desenvolver acerca daquele tema. Então eu vou, na Bíblia, buscar vários textos bíblicos para desenvolver a minha reflexão a partir de um tema externo, que eu vi fora das Escrituras Sagradas, e aí, sim, estarei na condição de pregar o meu sermão. Esse é um tipo de sermão que chamamos de sermão temático. Ora, o bem da verdade é que, para alguns expositores, que conhecem bem a exegese, assim como a hermenêutica, eles percebem que esse tipo de sermão, data máxima vênia, com todo respeito a você que é meu ouvinte nesta hora, você que é pregador, pregadora, você que é pastor, que é pastora, esse tipo de sermão é aquele sermão que nós chamamos de sermão preguiçoso, com todo respeito, com todo carinho, porque esse tipo de sermão é considerado um tipo de sermão do preguiçoso? Exatamente pelo fato de que eu não haverei de me debuçar profundamente nas Escrituras Sagradas, porque o tipo de sermão não exige de mim tanto esforço no sentido de averiguar profundamente o texto, desde o processo exegético, assim como o hermenêutico. Então, veja bem, que esse tipo de sermão, ele não é muito acolhido no pensar acadêmico, embora ele seja importante e relevante, porque nem toda hora nós temos a condição de fazer outros tipos de sermões que vão nos exigir mais um esforço, mais uma dedicação de profundidade. Ele serve para o momento que muitas vezes é oportuno, porque muitas vezes eu sou indagado da seguinte forma, professor Roberto, pastor Roberto, qual é o melhor tipo de sermão a ser pregado? Veja bem, é uma pergunta que requer exatamente uma resposta de acordo com as condições, as necessidades, porque aquele ditado popular que diz que a disciplina é que faz o monge, então a ocasião é que vai me dizer qual o tipo de sermão que eu vou utilizar. De repente é um tipo de sermão em que eu fui pego de surpresa e que não tenho tempo para fazer uma boa exposição, então eu me utilizo do sermão temático. Obviamente que é um sermão que não leva você muito a uma reflexão profunda do texto, mas ele vai nos servir para o momento em que nós estamos ali sendo abordados. Já o sermão textual é aquele cujos argumentos e divisões são tiradas diretamente do texto bíblico. Vejam que agora esse tipo de sermão vai exigir, requerer de mim um esforço a mais de dedicação. Primeiramente, de ter um conhecimento elementar das escrituras sagradas, porque ele vai me forçar a partir do texto extrair as ideias da minha reflexão, do meu estudo, da minha homilia, do meu sermão. Então, esse tipo de sermão já vai exigir mais um pouco de mim. E, por fim, eu quero me debruçar sobre o tipo de sermão expositivo, cujos argumentos giram em torno da exposição exegética, e não só da exposição exegética, mas também hermenêutica. E esse tipo de sermão, chamado sermão expositivo, é aquele que vai exigir mais do pregador, do expositor das escrituras sagradas. Porque nele, apesar também de partirmos do texto, assim como o sermão textual, mas ele vai me levar a uma reflexão de que, primeiro, antes de chegar no título que eu quero desenvolver, eu preciso tirar a ideia central do texto, ou seja, a ICT, onde eu vou construir uma frase, que nessa frase o verbo vai estar no passado, para que, através do desenvolvimento desta frase, e da ideia central do texto que eu estou extraindo, eu possa fazer a seguinte pergunta. O que é que esse texto, o que é que esta passagem, falou, quando falou, para quem falou lá no passado? Então, eu vou extrair essa ideia, para que na minha exposição, eu possa explicar aos meus ouvintes, exatamente, o que é aquele texto que eu acabei de ler, no momento presente, o que ele disse lá no passado. Então, a partir daí, eu passo a ter a ideia central do texto. E eu preciso agora transportar essas ideias, para o momento presente. Aí vem a tese, aonde agora eu vou construir, a partir da ideia central do texto, vou fazer uma síntese da frase, que eu construí, no máximo, com 16 palavras, e que o verbo estava no passado. Vou fazer agora uma síntese, para trazer exatamente as ideias do passado, para o momento presente. Isso significa dizer, que nesse exato momento, o verbo agora, na tese, tem que estar no presente. E é da tese que eu venho tirar o título. Olha que toda a construção parte do texto. Isso vai exigir um debruçar maior no conhecimento bíblico. Eu preciso, a partir daí, fazer várias leituras bíblicas, dentro de contextos diferentes, para que eu possa entender aquilo que realmente eu quero falar. O bem da verdade é que eu também preciso entender algumas versões bíblicas diferentes, para que eu possa ver se naquela passagem, se naquele versículo bíblico que eu estou trabalhando, existe alguma coisa que possa me chamar a atenção e me ajudar na construção do meu sermão expositivo. Na próxima aula, eu gostaria muito que você pudesse estar comigo, porque eu vou desminçar esse sermão expositivo de forma muito precisa, através aqui da nossa aula expositiva, em que você vai compreender melhor o que eu estou lhe falando. Então, eu gostaria que você fizesse três coisas nesse momento. Primeiro, você curtisse este vídeo. Segundo lugar, que você comentasse aqui embaixo exatamente o que nós acabamos de falar, porque o seu comentário é de suma importância para mim, porque assim eu haverei de lhe entender as suas dificuldades, aquilo que você nesse momento está passando, que não tem como desenvolver um bom sermão, ou às vezes você fica inibido quando é convidado por alguém ou por uma igreja para fazer uma reflexão, não sabe por onde partir, dê seu comentário aqui, suas dúvidas, porque eu vou responder todas elas. Em terceiro lugar, eu gostaria que também você compartilhasse esse vídeo, se assim você gostou, porque também é importante que ele não fique restrito só a você, mas que outras pessoas também possam tomar o devido conhecimento dessas informações que nós estamos trazendo para vocês. Então, um forte abraço do seu amigo, do seu irmão, do seu professor, Roberto Silva. E nós haveremos de nos ver na próxima aula. Que Deus assim nos abençoe. Obrigado. Obrigado. Obrigado.